A Polícia Civil, por meio da 14ª Delegacia Regional aqui da cidade de Pedreiras, deu cumprimento a um mandado de prisão em desfavor de Leonardo de Souza, de 25 anos, ele que está sendo suspeito de ter cometido um crime de homicídio no ano de 2018, na respectiva cidade. Quem deu detalhes dessa prisão foi o delegado regional. Bem, a gente recebeu um mandado de prisão preventiva, exalado pela juíza da comarca de Joselândia, visando que fosse feita a prisão de dois indivíduos que são acusados de ter praticado um homicídio no ano de 2018, no mês de fevereiro. Então, uma equipe se diligenciou até o local, fez a detenção do mesmo e apresentou aqui na sede para que a gente faça as formalidades legais. Informações sobre o que aconteceu com ele, doutor, já que ele está com deficiência física? Bem, parece que ele sofreu um acidente após o crime. No entanto, o mandado está em aberto, a situação será comunicada ao Poder Judiciário, que decidirá a situação dele. Delegado, situação do outro envolvido nesse crime? Ela está foragida, mas a Polícia Civil vai continuar as investigações no sentido de localizá-la. A sociedade pode ajudar nesse sentido? Como sempre, é importante participar através do WhatsApp. Delegado, desde a época que esse cidadão cometeu esse crime, no ano de 2018, ele estava na cidade de Joselândia ou ele tinha saído de lá e se evadido? Bem, a gente recebeu diversas informações, possivelmente ele teria fugido, teria retornado. O fato é que a gente localizou ele agora e o mandado será devidamente cumprido.